Ó, vamo lá, eu vou dar as situações que o chumbo passou nesse BBB20 e vocês reagem, tá? Pedindo conselhos amorosos para o Petrix. Eu não sei se foi exatamente um conselho amoroso, era mais pra saber em que momento que tu ia chegar, né? Eu não sou muito de chegar, né, gente? Aquele papo da atitude que eu falei pra vocês, mas tentando aí fazer, equiparar a situação, se fosse eu e uma amiga conversando, com certeza rolaria. Esse papo aí, chumbo, era mais pra ele te ajudar ou era pra você desabafar? Era mais pra eu desabafar, ele falou que tava bem com a namorada dele, tava sólida e não tava bem na cabeça dele e eu tava mais desabafando ali, Nossa, tá difícil, atirei, pá, fiquei muito louco na festa, mas acontece. Tipo, resenha pós-festa total, né? Resenha pós-festa total. É, eu faço resenha também. Esquecendo ao vivo. Como você agiria apostando corrida? Nossa, nossa. Merda. Merda. Desculpa, desculpa, acho que não foi. Não, gente, não dá pra mim, não. Se não, tava correndo, eu tropeci. Eu tô longe de ser essa atleta aí que corre e tudo mais, numa disputa dessa aí, eu acho que eu ia dar só o primeiro passe, opa, não é meu. Não, eu ia correr e ia quebrar o olho no joelho, porque as piques aí saindo do nada. Se eu visse outra pessoa comigo, eu já ia parar. Eu tava de conchinha virado pra piscina, eu ouvi aquele barulho, nem sei como eu fui parar lá, não sei, só sei que eu cheguei. Não, e vocês nunca tinham escutado o barulho do Big Fone? Eu tinha muita esperança. É muito alto. Pois é, mas... É muito alto. Gente, é a primeira vez que toca, você não sabe que aquilo ali é o Big Fone. A gente de casa dá nervoso. Mas a gente sabe, né, que vai tocar, a gente fica na expectativa, eles não estão me vendo ali, normalmente. Sabe o que que pega, Vivi? Não é um telefone ali tocando que são de telefone. E com som da caixa inteira, da casa inteira, então o telefone tá tocando em tudo. Aí você tem que pensar, é um som de telefone, ah, corre! E vai. Pensou rápido, pensou rápido. Eu tinha certeza que eu ia perder pra ela, que ela é triatleta. Oh, realmente? É, ela é modelo triatleta e corre rápido, então se fosse ela, o Big Fone, oh... Do you think you would win? Uh, you know this? I would win? Yeah, running. No question! I don't know! O Brasil, ele é 220 milhões de pessoas. Você não pode achar o que você ouviu e viu... Lá, com cartazes fora, dentro de um shopping na cidade do Rio de Janeiro, que o Brasil tá todo mundo com aquilo. Se essa casa de vidro fosse em Belém, você só ia ver o Adson Pica das Galáxias. E aí, dona Paula? Em Belém, a torcida é forte, né? É forte, com certeza. Você acha que ia ter uns cartazes lá dizendo o quê pro Adson? Dizendo? Só... E aí, menino? Vai, luta! Tá vencedor? Tu gosta disso? Não ia estar escrito aquilo que ele falou, não. Você é o quê? Não pode estar na frente da mãe. Tá entendendo a bagunça que é esse país? Eu acho que essa confiança aí no jogo e tudo ajuda, mas eu não era tão confiante assim, não. Em relação à torcida e tudo, eu acho que demorou ali pra gente ver. Na segunda semana eu fui pro Paredão, aí na quarta semana eu fui pro Paredão de novo. Acho que quando eu fui voltando que eu fui criando ali uma confiança do tipo, olha, talvez tenha a gente torcendo. É, mas eu tive também isso. Mas eu não... Porque você sai do Paredão com três caras considerados fortes, redes sociais de oito milhões, de nove milhões, eu dei uma... Exatamente. Eu dei uma... É verdade. Ficou uma formação ali. E quem saiu foi uma pessoa do camarote, né? Foi o Paredes. Exatamente. Que o pessoal achava, julgava super, super forte. Então assim, todo mundo deu a cara de espanto de todas, assim, ó. Bolando um plano pra dominar o mundo. Posso falar, Gosto? Se for pensar em jogo, que todas as nossas esposas nos escutem. A gente tá dominando. É certo? Jogo? Manda a foto, manda a vida e me desculpa. Que é isso que importa, né? Que elas nos perdonem no final. Elas estão se incomodando. E que as nossas se virem no final. Não, não tá ligado. É o único jeito de engenhar essa aqui. É. Você dança com o Paredes. Quem manda-las? Eu sei que eu tenho um... Sei lá, uma vantagem. Não é vantagem. Eu gosto de dançar. E talvez atraga. Sei lá. Eu vou usar. É mais. Queimar pra chegar. Ele diz que dança bem. Olha lá. Ah, Patrick. Não, mas ele dançava bem. Ah, claro. Eu que não sei dançar. Eu sou muito duro. Gente, eu dançava bastante. O que você faria nessa situação? Eu dançava bastante. Mas assim, vocês já tinham assistido outras edições de Big Brother? Você entrou já com alguma coisa que você viu que deu certo em outra edição ou não? Já, tinha acompanhado. Só que não tem como imitar outra pessoa, ser outra pessoa. Sim, não, claro. Não, nem imitar. Mas eu digo assim, uma das coisas que eu entrei já focada era que eu não ia fazer muito isso de tentar combinar uma coisa com outra pessoa. Eu acho que se você tivesse feito isso calado, talvez tivesse dado certo. Só que essa estratégia, na verdade, não dependia de nós. A gente esperava que os influencers, que tinham mais seguidores, se queimassem sozinhos. Então não teria como a gente queimar eles. Era esperar que eles se queimassem. Então... Era uma estratégia que não dependia da gente. É, e que vocês talvez meteram os pés pelas mãos, porque você falou assim, chegar pra queimar. E aí a gente que tá aqui fora, a gente pensa assim, caramba, o que eles vão fazer pra queimar? Vamos para mais uma situação. Pega com a boca rosa na botija por um paparazzi. Isso aí é seu, né, Lani? Foi maravilhoso. Ai, gente... Você não viu isso? Olha... Tava geral junto. Mentira que ele fez isso. Aí ele fez o quê? Na verdade, vocês viram depois no feed. Olha só, ele filmou. Ó, esse é o que vocês veem no feed, tá vendo? Nossa... Eu não tinha visto isso, velho. Gente, eu tava com que planeta. Que safadinha. Ah, eu tava... Olha aí, eu tava brisando, gente. Eu juro que eu não lembro disso. E a Gabi... A Gabi... Ela ficou reflexiva. Porque ela começou a entender que talvez não fosse uma outra cabeça dela. Olha, olha... Deu uma choradinha. Você não percebeu, não se tocou que talvez tivesse um desconforto? Gente, olha a minha cara naquela cena, porque eu não lembro dessa cena. Se você olha, eu tô assim, olhando pra nada. E eu tenho esse desligamento de vez em quando. De estar aqui e vai estar pensando em outra coisa. Ou eu vi, não sei, cara. Mas eu acho que eu tava, tipo, brisando. Tenho que olhar de nova cena. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. Tem coisa que minha memória não acessa mais. Aí, ó, o Proto tava dando uma zoada. Então, ele dá uma zoada muito errada. Eu não sei como é que o público ainda tá lidando com todas as zoadas dele. Mas, tipo, ele falou que ia zoar de pilhar, agir. Mano, isso mexe com o psicológico dos outros. Quer brincar? Brinca você. E aí, com quem tu acha que tem liberdade pra brincar. Com os outros, já é um pouco de maldade. A Gabi já é mais desprendida. Ela não tem essa coisa desse ciúme todo. Eu acho que eu teria muito ciúme dessa aproximação, desses atrasos. Só que eu acho que eu não ia guardar tanto como a Gabi. Mas eu me afastei muito. Depois que tudo isso aconteceu, eu me afastei muito. A minha relação com ele já tava bem mais afastada. Próxima situação. Vivendo com água na boca. Vou pedir a você. Sai de perto de mim. Vamos comer um bolo. Sai de perto de mim. Tá bom. Você vai lá atrás. Tu tenta te ajudar. Quem não fez? Você? Não, enquanto eu tenta te ajudar. Eu vou estar com vocês até o final disso. Não importa. O que é que tu sente? Não sei. Não sei. Nada. Não, nada não. Nada, nada não. Não sei. Não sei se vocês souberam. Não sei se vocês souberam. Ali ela tentou me empurrar. Foi no momento que eu achei que era melhor sair. Fui pegar um Guaraná, uma água e depois eu deixei ela ali. Na verdade, ela te convidou pra deitar. É, isso mesmo. Tipo, vamos deitar aqui. Aí tô rapidão. Em momento algum eu deitei. Pra mim sempre foi amizade. Eu não sabia o que ela tava querendo dizer com aquilo. Pra mim sempre foi amizade. Porque pra ela também sempre foi amizade. Isso foi deixado claro desde o começo. Então assim, eu tava tentando tomar o máximo de cuidado por conta dela estar totalmente vulnerável e ela também não fazendo nenhuma besteira. A partir do momento que eu via que ela ia fazer uma besteira, eu saia de perto. E a Mari também tava nessa de me ajudar com essas atitudes. Mas em momento algum eu correspondi a alguma coisa ali. Mas você acha que esqueceu de cuidar da Gabi naquele momento? Porque você claramente vê no vídeo ela meio que olhando assim com o rabo do olho. Sabe assim? Ai meu Deus do céu. Ai será que vão beijar? Ai meu Deus do céu. Como foi dito antes, eu tava preocupado porque ela passou por uma situação muito complicada na casa, que aconteceu umas semanas antes, não lembro exatamente. E foi um assunto que todo mundo se sensibilizou. Mas naquele momento ninguém tava ali pra ajudar ela. Então assim, a minha intenção sempre foi de ajudar ela. Vamos pra próxima situação, falando em voz alta pra ver se vira verdade. A gente não assumia assim, somos um trisal, temos um relacionamento os três. Mas a nossa relação tem sido assim, entendeu? Gente do céu. Tava subentendido, né? Não gente, é que assim, eu já vivi um trisal, na vida real. Mentira. Já, é real. E aí, o que que acontece? E era o quê? E eram duas mulheres e você? E eram dois homens? Era basicamente a mesma coisa. Era um casal alo e eu e esse também na relação. Só que com ela, não ele. Mas aí era bem real, né? Era real, era real. Era assumidinho e tudo e tal. Só que o que que acontece? Pra assumir pra nós, né? Não pra sociedade, assim, porque não rolou naquela época. Ah tá, pra sociedade era uma coisa mais… Não, era assumir pra nós, assim. Todo mundo sabia, tava tudo certo. Mas pra sociedade, não. Entendi, não tinha foto no Instagram, vocês três. É, exatamente. Tá bom. Era mais uma coisa assim, individualizada. Só que com eles, assim, nessa conversa especificamente, eu tava tipo ilustrando. Mas se virasse verdade, né? Ah, a gente ia aceitar, não era? Você tava jogando pro universo, né? Vai que traz, vai que traz. Próxima situação. Me preparando pra cuidar de criança levada com os alunos da creche BBB. Ah, não acredito. Gisele, por favor, tá? Eu vou falar a última vez com vocês. Não, gente, não queria ver essa cena. A gente não é criança. Passou real. Eu acabei de levar quatro! Pra despedida! E vocês pegaram o outro, vai ficar atacando! Não, não pegaram, não. Pegaram sim! Não pegaram? O Daniel tava cheio! Já deu! Nossa, olha a mania. Gente, não é brincadeira. Daniel, Daniel, já deu! Você aperta estaleca todo dia! Ô, Gabi... Para! Gente, mas é porque ele não parava de rir. Olha ele com vergonha, ele se encolheu todo. Cara, uma hora tem que sair de si, não é possível? Você foi gentil, até. Fui bastante, vai. Você tinha uma paciência. Você teve paciência com açaí que ele deixou lá e não podia. Que ia comer... E com as estalecas todas. E quando ele perdeu na briga do Priorco, quando o Priorco pulou na piscina pra perder as mesas, estalecas que ele perdeu. Então, como era esse sentimento? Você tinha horas que... Só que nessa hora, ele não tava sozinho ali, né? Tava ele, a Gisele. Então, assim, eram as crianças da quinta série reunidas. Eu achei que vocês iam mostrar a cena antes. Desde que a gente entrou na casa, lá na sala, gritando, estourando. Mas olha só, o que você faria, Vivian, nessa situação? Gente, olha, geralmente, eu acho que... Eu acho que eu ficaria um pouco nessa posição, talvez, de tentar colocar ordem e tudo. Mas eu sou muito levada, sou muito molecona. Então, assim, a chance de eu estar no outro... Você bebia muito nas festas? Sim. Sim. Então, a chance de eu estar no outro grupo, rindo, e alguém chamou a atenção, é maior. Eu acho que eu não seria o Pyong nessa situação. Eu gosto das caras que ele faz, que ele fazia no paredão. Faz? Por favor, vai. Tem essa. Aí tem uma outra que assim. Então, ele fica rindo assim, ó. Ele fica assim. Ah, tá no paredão. Ah, tá no paredão. Ah, tá, ok. Tô no paredão. Sendo julgado pela minha rotina de beleza. Meu Deus. Meu Deus. Caramba. Você viu isso agora, Gui? Molhando a mão pra molhar o cabelo no filtro. Ó, deixou tudo molhado ali. Onde cê não são as mulheres? E aí, Vivian? Que que cê faria assim? Não, eu é que te pergunto. Dani, você lembra disso? É uma coisa que... Rotineira sua? Não, não. É que no meu caso, eu só via água ali, pensei... Tava uns fiozinhos, eu fui botar, sabe? Meu Deus, eu não fazia ideia desse negócio. A gente não fazia ideia de muita coisa. Não é uma coisa que você tem consciência, então, quando você faz? Não tenho consciência, pelo amor de Deus. Como você morava lá no rosto, que cê falou que morava? Você, quando tinha um filtro assim, cê pegava rapidinho e passava? Cê fazia isso, normalmente? Eu iria fazer, só molhar o dedo, sabe? Eu sei que... Ninguém precisava ter visto, né, cara? Tava só um babu ali e o Brasil inteiro. E eu sei que talvez vocês não possam ter gostado, mas foi sem consciência. Eu botei, vi uma água, quis botar o dedo pra molhar aqui, sabe? É a mesma coisa que lamber, botar o dedo na cabeça pra... Mas a saliva, pelo menos, é sua, né? Pois é. Mas, Vivian, você tem algum ritual de beleza, assim, que cê não faz na frente de ninguém? Só no espelho? Eu acho que, assim, sabe aquelas máscaras coloridas que a gente coloca antes de dormir? E isso lá no Big Brother eu não fazia, por exemplo. Não colocava uma máscara, não ficava lá com uma máscara verde na cara. Mas eu acho que isso do filtro é ruim, porque o Big Brother, ele é um jogo de convivência, no sentido de a gente precisa tentar não sujar muito, não... Então eu acho que eu ficava mais atenta com isso, porque às vezes eu não tinha um cuidado tão grande com a minha cozinha em casa, mas lá o cuidado era dobrado. Eu acho que é porque o Dani ficou muito natural ali, como se ele estivesse em casa mesmo e esqueceu de tentar... Eu não pensei, eu não tinha pensado mais em fazer esses negócios, eu não pensava... Porque a convivência é isso, Dani, é complicada. Vamos para a próxima situação. Dizendo a frase que virou um lema do brasileiro em quarentena. Ó o pijamão, hein? Olha esse pijama! Seu corpo ficou lindo, essa cor super valorizou. Valorizou. O Prião vai morrer agora. Olá, Flávio. Fala assim, a hora da massagem. Eu vou até ver. Eu sou dessas. Ó o pijamão. É aquela foto que se chama Rosinha. Ô Gisele. Brow. Brow. Não é uma pantera cor-de-rosa? Você conseguiu deixar a Gisele com vergonha. Prizeli is real, entendeu? É porque na verdade teve um jogo ali, vocês se votaram, mas Prizeli em algum momento rolou, né? Foi o primeiro beijo dessa edição. Então assim, não dá pra renegar esse shipper. Pode dizer que não deu muito certo, mas não dá pra renegar, né? Prizeli aconteceu. Depois da quarentena, quem sabe. Não, não. Deixava no cantinho dela, no meu cantinho. Não, mas eu achei que a Gisele teve maior atitude, tá? De ir lá, colocar o... E ela fez isso mais de uma vez. Vira e mexe, ela olhava pro Prió e falava assim, eu tô sensualizando, hein, Prió. Tô aqui dançando, sensualizando. Eu acho que ela queria que rolasse mais. Até no quarto branco, ela queria, pô. Na realidade, tinha um pouco de provocação na Fly, né? Ela fazia um pouco pra provocar a Fly. Ela fazia pra deixar a Fly com ciúme. Funcionava muito. Funcionava, a Fly ficava brava. E tu não quis mais continuar, não foi? Porque assim, ela até elogiou teu beijo. Não, mas tava bem tranquilo, tava focado no jogo, né? Entendi. Professor, professor, focar no jogo. Vamos lá, vamos lá para a próxima situação, ó. Mandando em direta, ao vivo, pra todo o Brasil. Pra você que me iludiu. Nossa senhora, então pera aí, amiga. Eita! Porque muitas vezes eu tava do seu lado, mas você tava com ela. Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem. Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar. Eu não vou voltar pra você nunca mais! Eu tava meio bêbada, tava machucada com algumas citações e aí eu desabafei ele cantando, né? Você já tava pensando isso desde o momento que ele saiu então e aí foi um momento pra você botar pra fora? É, na verdade, não tava pensando em citação. Eu tava um pouco bêbada, né? Embriagada e aí acabei falando que eu tava sentindo assim. Alguma chateação aí. Mas não quer dizer que realmente é ao pé da letra. Ah, entendi. Não é tão ao pé da letra. Olha, eu achei que foi bem no tempinho certo, inclusive, porque você foi lá e você falou assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um segundo depois da música já entrou e você tá... Eu não volto pra você nunca mais! Gente, parecia que era uma fala da música. Ficou perfeito o tempo. Eu não iria conseguir fazer no tempo. Eu acho que eu ia me embolar um pouco. Mas é porque no show a gente faz isso, né? Exatamente. Vocês interagem no meio da música. No meio da música. Então, assim, nessa situação, multishow, eu talvez não conseguiria ter essa pit dançabilidade, tá? De misturar a música com a vida real. Você consegue se expressar muito bem com a música, né? Foi o momento que você conseguiu botar pra fora. Muito. E eu já conseguiria me expressar sem ter a música. Não, eu ia falar... Não, sério. Minha mãe falou assim comigo. Filha, pra falar você é péssima. Mas pra cantar você é ótima. Então, se restou alguma dúvida, né, sobre o relacionamento com a Gabi? Ou sobre o relacionamento com a Gabi? Espera as músicas. Espera as músicas. As músicas vão dizer tudo o que você queria ter dito na casa e não conseguiu. Não é isso? Eu falei que eu vou fazer um EP só do Big Brother do Brasil. Vamos pra próxima situação. Respirando fundo e contando até três. Dá uma segurada e vocês dois parou! Não, não, não. Não, não, não. Eu não consegui. Eu não sabia que isso aí. Pariu. Estamos controlados, a gente está controlado. Nossa, eu me pego de surpresa agora. Eu estou completamente sem graça. Eu acho que eu vou responder antes da Marcela, que é pra dar tempo dela se recuperar. Não tem problema nenhum, até ótimo. Porque isso foi tirado de contexto muito. Não estava acontecendo nada. Pelo contrário, não chegou a acontecer nada. A dinâmica foi. A gente estava beijando muito, muito, muito e a gente teve esse... Meu, não vai dar pra aguentar. Se a gente continuar nessa intensidade, a gente não vai conseguir se segurar. E aí que eu falei... As pessoas distorcem tudo, não vai conseguir. Olha isso, já acharam outra coisa. Não, e tinha um negócio da pontaria que vocês tinham falado lá dentro, que tinha errado a pontaria ali. E aí todo mundo ficou meio... Isso é Gisele, maldosa, que fica apertando o menino. E aí inventando que o menino não sabe as coisas. Mas isso tudo tem a ver com ciúme, com Gisela. Isso tudo é Gisela. Então foi na volta, ela é assim, gente. Ela começa pequenininha. Vamos assistindo trechos, juntando os trechos, vira um negócio que não é. Não estava acontecendo nada. A gente estava se beijando muito, estava ali naquele... E era um combinado nosso que a gente ia se segurar pra não ir até nenhum finalmente ali dentro da casa. Aquele edredom. Falou, não vou conseguir. Eu falei, puta que pariu, é foda mesmo. Mas você queria falar rapidinho quando apareceu, porque você está acostumada com esse tipo de situação. É porque eu fico constrangida, e eu falei assim, meu Deus, deixa eu ajudar aqui minha mana pra ver se ela não fica constrangida. E aí ela falou, não, vou falar. Gente, eu tinha tanta vergonha do edredom, que mesmo quando eu estava dormindo, eu pegava e abaixava sem o edredom. Só pra vocês terem noção que não está acontecendo nada. Sim. Porque acaba que eu ficava pensando no meu avô, no meu tio, eu não pensava brasileiro. Que coisa horrível você pensar isso no meio do rali-rola. É, é difícil. Pô, isso é pra crochê da Karu. A câmera ali na... Tô lá quase no finalmente minha avó. Pô, como é que vai? Eu ficava difícil. Morria de medo, morria de medo. É melhor nem começar, porque... Eu olhava aqueles dias passando lá no queridoma de 66 dias pra final. Eu falava... Eu vou te contar algumas dessas notícias, te dar algumas opções, e você vai me dizer qual delas é a verdadeira. Beleza? Ok. Então vamos lá. Primeira notícia. Por causa da quarentena, vários artistas estão fazendo lives em casa e transmitindo pela internet. De quem é o recorde de audiência até agora? Letra A, Marília Mendonça. Letra B, Gustavo Lima. Letra C, Gabi Martins. O recorde? É. Gustavo Lima. Errou! Eu errei? Errou, Marília Mendonça. Eu escutei um boato, o que foi do Gustavo Lima? Ah, e teve boatos que a gente tava numa pior. E você tá na pior? Mas não, foi a Marília Mendonça. Marília Mendonça. Porra, nem torceu pra sua amiga Gabi. Ah, gente. A Gabi vai bater recorde agora. Gente, gente. Então vamos filmar hoje, porque a próxima situação é... Me mordendo de ciúme. Eu nunca não fiz ciúme. Não, imagina. Tá chorando? É? A gente tá chorando. Para com isso. Eu quero ser sozinha. Você sempre vai ser a minha prioridade aqui dentro. Eu quero ser sozinha. Eu amo você, amiga. Tá doida? Eu quero ser sozinha. Você conspira no meu cervejo, mas eu te amo. Vai amar assim. Ninguém me deixa de ser sozinha. Cara, eu quero muito ficar bêbado contigo um dia, cara. Nossa, é maravilhoso. Vamos. Não, e essa foi a primeira vez que você chorou no programa, de fato. Então foi a primeira vez que a gente viu que você faz essa carinha de criança. Com o queixinho enrugado. O que é isso? Desculpa que a gente fique rindo aqui fora, porque eu sei que você estava realmente sofrendo. Mas é impossível, gente. É um meme pronto. Ela botava alguma coisa na boca e cuspia. É, pipoca. É, pipoca. Mas a Vivi vai entender. Na casa tem um sério problema. Ninguém deixa a gente chorar em paz. Eu só quero ficar sozinha chorando. Não, vem aqui. Me deixa, gente. Nem chorar em paz, nem peidar em paz, nem beijar em paz. Por isso que a Marcela reclamava, entendeu? Porque ela queria ter aquele momento ali. Toda hora é ótimo, né? Toda hora ela queria beijar. Mas, Gi, aquele momento ali foi o momento que você percebeu que você poderia deixar de ser a prioridade da Marcela. Foi isso? O que aconteceu? Teve uma prova que a Gabi tinha que escolher quem seria o líder. Isso. E ela escolhe pro Gui. Como assim ela escolheu o contatinho e não escolheu a amiga? Eu achei aquilo. Nossa. Eu falei, nossa, Mar, nunca faria isso. As coisas estão mudando. É o poder do casal. Quando o Daniel chegou, eu falei, pronto. Perdi a Marcela. Perdi minha melhor amiga. Perdi o líder, o anjo que ela podia me dar tudo. Tipo assim, agora a prioridade dela... Chateada. Só que quando a gente toma essa cerveja, mesmo quente... Quente eu ficava daquele jeito. Imagina gelada. Eu acho que nunca me vi chorando e parece um bebê mesmo. Parece. Parece, mano. Eu achei fofa. Mas vamos pra próxima, ó. Trabalhando a autoestima. Nesse momento, você e a Mari estavam falando sobre inteligência. Ai, gente, pra que você se toca nesse assunto? Eu, hein, bobagem? Eu sou muito inteligente. Mas sabe por que isso que aconteceu? Porque quando eu ficava me subestimando, a Mari ficava, para de fazer isso. Você é muito inteligente. Você é inteligente em outras áreas, em outras coisas. Você é inteligente 100% em matemática, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ela e comecei a falar, eu sou inteligente porque eu quero ser inteligente, entendeu? E você sentiu que a Mari ali estava querendo dar risada por quê? Ela não concordava? Porque ela é terrível, aquela menina. Ela é terrível. Ela é terrível. Mas você já sabe então que são maus, não é? Não, são más. Eu aprendi. São más, gente. Pelo amor de Deus. É mal. São pessoas que não são do bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sentiu que você ficou um pouco mais coisa lá dentro? Inclusive, isso é um ótimo assunto para a gente falar com a galera, porque a gente esquece letra de música, a gente esquece como se escreve algumas palavras, como se fala, como se conjuga. Isso é real. Não é porque a gente não é inteligente. Isso é porque a gente esquecia, né? Gente, eu não sei o que acontece naquela casa. Já conversei com a Ana Clara sobre isso, com a Fernanda Queola sobre isso e é muito real. Por exemplo, não tem uma música que a gente consegue cantar ela do início ao fim. Não existe. Só em festa, porque tá tocando. Lá dentro a gente não consegue, não tem trem, assim, procedência. É isso. Vamos para a próxima situação. Libertando a Joelma, que existe. Não, não, não. Não, não, não. É assim. Eu não vou me trair. Acreditei que era pra falar. Eu não vou me trair. Fiquei sozinha e nunca por você. Eu não vou me trair. Meu Deus. Fiquei sozinha e nunca por você. Eu não vou me trair. Quem deixou fazer isso, será? Aê! Maravilhosa! Eu acho que você sentiu uma certa dificuldade de dançar e cantar ao mesmo tempo. Será que foi? A coordenação do corpo com a voz. O Bruno sendo gentil. Será? Será? Foi só isso que me incomodou, eu acho. Você vê como é difícil ser a Joelma. Parabéns pra Joelma. É. E ela tá em cima do quê? De uma bota. Eu fiz a Joelma também, quando eu participei, mas foi com a música do Takaká. Eu vou tomar um Takaká. Aí eu fiz, entendeu? Vou até fazer pouco pra não bagunçar aqui o cabelo. Não tem problema, não. A gente reprisa aqui. Por favor, o Takaká. Como é que é? Takaká! Takaká! Tá falando de mim, mas tá igualzinho. Esse troço pega. É, mas assim, nessa situação eu faria a Joelma também. Joelma é um ícone que merece ser feito em todas as edições. A vida me entende. Mas vocês se libertam quando cantam Joelma. É uma coisa interessante isso. Sai uma coisa da gente, assim, é uma coisa... A gente tenta chegar lá. E não fica doendo o pescoço, porque vocês fazem um cheio. Nesse momento eu tô um pouco alcoolizada. Ai, não sente dor. É... Agora vamos pra próxima situação. Brigando por feijão. Eu acho que quem você quiser não tem problema você explodir. Eu também sei explodir. O Babu chegou aqui e falou, tem pouco feijão. Eu também sei gritar. Dá pra todo mundo. Não deu. Ele cantou a bola antes de não dar. Guerra não. Guerra não. Não. Nada, Babu. Isso é sério. Não viram. Para bem. Conseguiram tirar a minha paz. Parabéns. Pare de gritar. Isso virou um meme aqui fora, Babu. Esse parem de gritar, da Mari. Agora aqui fora a gente fica rindo das tretas. Todo mundo acha graça. Mas lá dentro o coração deve dar uma palpitada. Tu já tinha brigado por feijão? Isso que eu tava querendo me defender. A briga... As pessoas não fizeram essa nomenclatura, até pra ter as brincadeiras. Mas a guerra foi pelas atitudes que elas estavam tomando. Já me irritava há muito tempo. Tudo bem, a gente tá no Big Brother, a gente vai brincar. Agora, pô, cara, vocês querem comer ou vocês querem fazer um VTzão? Vocês querem cantar? Vai dançar no outro espelho, cara. Senta aí, tá tranquilo. Eu faço. Eu não quero aparecer. Eu não quero que as câmeras... Eu só quero comer. Bem. Minimamente bem, porque a gente tava na chepa, maluco. A vida inteira é chepa. Eu já me segurava pra não mandar um monte de gente pra um monte de lugar. Ai, fígado, ai... Língua. Eu falei, pô, vocês nem sabem o que é chepa, então, na verdade. Então ali, na verdade, foi uma gota d'água de uma bola de neve que vocês já estavam fazendo. Na verdade, aquilo ali, é o que eu falo assim, quando eu falo garros do feijão, eu falo, depende de onde isso vai ser mostrado. O meu problema com a Fly naquele momento foi quando eu saí. A gente tinha acabado de vir no Monstro e Prior, a gente tava todo moído. E ali, eu já tinha falado que não queria fazer comida, porque eu tava com aquela porra daquela roupa, né? Cansado. Aquele negócio cansado. No outro dia, eu tava ali, eu falei, ah, deixa elas cuidarem, que eu não vou ficar me metendo. Eu gosto de dar valor às coisas. Eu tava muito tempo sem poder ter uma cozinha bacana daquelas, aquelas panelas bacanas. E aqueles talherzinhos que eu uso, que não é tão caro assim, mas você vai olhar assim. Ah, pô, bagulho desse tamanhozinho com os talquins, 20 reais, tá? Pô, mas ali tinha, tava ali na mão, as coreszinhas bonitinhas. Pra que que eu vou pegar um garfo e vou raspar uma panela antiaderente, Brasil? Pra quê? A galera não devia saber nem o que era panela antiaderente. Mas, gente, é por ignorância. Mas eu tô ali, eu vou pra uma pia, eu vejo um pote de fígado numa pia suja, nojenta. E ela volta e me abria a torneira, aquela pouco respingava, respingava a sujeira no fígado. Eu falei, gente, não é possível que vocês não percebam que você é nojento, mano. Primeira situação. Saindo do Namastê para o Namastreta. Vamos ver. Amor, tô muito triste com isso, deixa a gente falar uma coisa. Falso pra um c****, virou pra Fly e pra Mari pediu pra eu botar em mim. Quer falar isso na minha cara ou você não quer? Eu não sou falso. Fala. Então fala. Eu tô conversando com ela. Ah, você entendeu? Manu, pode ser? É verdade isso? Eu fiquei muito decepcionado com você. Por quê? Eu não tô gostando dessa postura, né? O jeito que você tá conversando comigo. Se você perdeu essa série, a gente senta e conversa com os dois adultos. Agora fica assim... Todo mundo queria conversar. Se você vira pra duas pessoas que gostam de mim e pede pra votar em mim sem motivo algum, eu faço assim, eu crio um escândalo. Você é um falso do c****. É isso que você é. Você é um falso do c****. O Brasil, veja. É isso que eu queria. O Brasil, veja você ser um falso. Vê, Brasil. É isso que eu quero. Que o Brasil veja você sendo um c****. Tira a mão. Vai, bate, bate. Por que todo mundo fica contra mim? Olha como é que parou, tadinho. O olho arregalado que você deixou o garoto, Manu. É, arregalou um pouco. Arregalou um pouco. Ali, não. Ali você saiu mesmo do... Possuída pelo ritmo do ragatanga, né? Não, e teve esse meme. Existe meme de fala? Existe, né? Teve da Flyslane. Claro. Esse xingamento... Você é um falso do... Não, mas o Possuída pelo ritmo do ragatanga também. É, mas é um outro meme. É. Não era história. Meme de cada vez. Não ensinaram ele. E esse meme... Exatamente. Você fez meme com xingamento, Manu. Ai, que eu fiquei com muito ódiozinho nesse dia. Eu tava no paredão do quarto branco. Então eu pensei, tô no paredão do quarto branco. Apertei um botão, fui pro paredão. Não sei o que será de mim, de minha vida. Descobri uma informação, vou ali tirar a minha satisfação. Então você aproveitou pra já... Foi a gota d'água ali, na verdade. Pra já estravarar. Cara, eu fiquei chateadinha. Porque eu já tinha visto, enfim, comentários que eu não tinha curtido. E era uma pessoa que eu tava falando, pô, não tenho nem coragem de voltar no Victor Hugo. É o sonho dele estar aqui. E ele tinha tido uma conversa comigo super legal, quando eu falei sobre convidados e inscritos. E ele falou, cara, você merece muito estar aqui. Enfim, então eu não entendi nada dessa atitude, assim. Se tem algum motivo, então me fala o motivo. E ele, acho que não me deu nenhum motivo, acabei de ver. Não, ele ficou, ele começou a gritar. Aí ele começou a querer que você batesse nele, sem ele. Entrando pro museu dos memes com desabafo. Essa é você, eu não vou ser fingida. Não olha na sua cara, não gosto de falar com você, porque eu não sei ser falsa. Não sinto a verdade de você, acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas e extremamente soberba. É isso. Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Falas, andados. Muita gente reproduziu esse meme, tá? Eu tenho uma figurinha, entendeu? Tenho uma figurinha sua bem assim, acho você incoerente em todos os seus jeitos. Falas, andados, juro. Amiga, tem uma menininha, uma menininha pequenininha, assim, falando, acho você incoerente. Eu falei, meu Deus, só responsabilidade. Imagina a menina falando isso no colégio, para a professora. Imagina, como é que explica a menina? Professora, acho você incoerente. A Rafa, ela teve uma elegância até na hora de brigar, minha gente. Porque você vê que o tom de voz, ele vai no mesmo tom ali, do início ao fim. Acho você, sim, incoerente, eu não gosto. É até gostoso de ouvir, porque parece ser uma música. Coerente. Fizeram um remix. Fizeram. Fizeram. Fizeram? Fizeram. James e Jay. Creu. O James e Jay fez um remix. Cara, o James e Jay tem umas sacadas muito boas. A Rafa já te deu umas colachadas, assim, numa festa, num carnaval? Não, não. A amiga bebeu demais. Você chegou no meu... O Bruno, ele está querendo plantar a rádio de trádio. Ele está. Ele está afim. Não, a gente nunca brigou, não. Mas assim, eu acho que nessa situação, eu achei muito bacana como ela foi lá tirar a satisfação. Eu acho que eu não seria tão elegante. Eu acho que eu já ia... Ah, vai, Tica. Tá, mas eu não estou dizendo, sabe? Eu não ia ter muita paciência, não. Eu acho. Eu acho que você calma também. É, né? Eu acho que você... Cheguei à conclusão que a Rafa conhece melhor a Vivi do que a própria Vivi. Jantando cedo, macheta. Não, não tem problema. Pode voltar e me fazer a comida. Mas você vai comer, Lucas? Você vai comer? É óbvio. Porque você teve uma atitude escrota. Eu vou comer. Você é um... Entendeu? E se você quer sair... Essa é a sua opinião. Você saia de cabeça limpa. Mas eu saio, não faz isso da minha cabeça. Você vai sair com vergonha das atitudes escrota que você está tendo aqui dentro. Essa é a sua opinião. Porque você é um macho escrota. Essa é a sua opinião. É a sua opinião. Agora você vai sentar e vai comer, né? Com certeza, absoluta. Então, você é escrota. Por que você não virou e não falou que você não ia dar nada? Por que você não foi homem de virar e falar assim, eu não vou dar nada? Sigilo bancário. Sigilo bancário? Você é muito babaca. Gente, eu tenho que rir. Mas foi bom pra caramba, esses porcos. Nossa, é porque... Acho que até o Lucas sabe que ele mereceu. Gente, a xepa, no começo ali, pesou. Deu pra ver que você estava com fome. Xepa sem sal, as coisas eram racionadas. A pessoa dá zero estalete. E não falar pra ninguém. É. E a intenção dele, verdadeiramente, era cutucar ali vocês. Então, se ele queria cutucar, até uma regina foi lá e falou, Ai, então deixa eu te mostrar quem é que vai me cutucar. Agora, sabe o que eu achei mais louco? Ela brigando, falando esse tanto de palavras, cheia de purpurina, confete, serpentina. Eu não sabia se eu ria ou se eu... Ficava triste. Era o momento... Como é que a Titi fala? Que é tragicômico. É, tragicômico. É verdade, é verdade. É isso, mas assim, olha. Eu acho que nessa situação, eu aprendi com Thelminha. Porque você foi ali super incisiva no momento que tinha que ser. Você se posicionou no momento muito certo. Ele não avisou que ele ia depositar só aquilo. Vocês estão ali vivendo em comunidade. E é um reality show, gente. O reality é o desafio de viver em comunidade, viver em família. E quando você vive em família, você tem que ter comunicação. Já que não teve, você foi lá e botou o dedo na cara. Eu acho que talvez eu não tivesse tanta coragem. E você agora já me inspirou. E o pessoal não sabe, mas assim, o Lucas tem um metro e noventa. E a Thelminha é bem mais baixinha que ele. Um meia a um e meio. Um meia a um pra um e noventa. Ela chegou, ela criou, ela ficou gigante. Ela ficou com dois metros. Não, a galera aqui nas redes sociais foi a loucura nesse dia. Porque todo mundo se viu representado pela sua reação. Tava todo mundo sem entender por que ele tinha dado os erros talecas. A gente aqui perguntou dele, mas ele meio que vai ali de sabonete, não consegue. Ele fala que é tudo uma estratégia de jogo e foi o jogo dele. Mas você ali na hora representou o Brasil inteiro quando você falava... Foi ótimo, arrasou. Ai, obrigada, gente. Acho que cada um tem seu jogo. Mas tem momentos que ou você assume ou não. Tinha lá a compra, o mercado da Xepa, um momento de reunião. Onde cada um poderia ou não falar quanto deu, mas deu zero, entendeu? Agora vai comer zero também. Ele foi escroto e você pontuou a escrota e não vai passar desapercebida. Depois no ao vivo eu falei também, no jogo da Discord.